Pra castar com a Gabriela Hoje já tem umas coisinhas junto com as coisas dela Eu moro no paraíso, sou igual a Daniel Só que eu vivo sozinho, desce ela na Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho na beira do ribeirão Pra castar com a Gabriela fez a minha plantação Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Pra castar com a Gabriela Poucas coisinhas de pão Tá faltando um panetó Um sapato e a garbata Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas junto com as coisas dela O leitinho pras crianças, mais amor eu tenho nela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela No dia do casamento, triste hora foi nela No dia do casamento, triste hora foi nela Na hora de eu ir pra igreja, me roubaram a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho nela